Guerra! Ici! Becampa Luka! carto! Braga! Mais un! Caio! 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 Non me piace! C'est un robot Onde é que está o outro marcador? Damino. Não pode ir com o marcador? Não pode ir com o marcador. Mete o marcador aí. Mete o marcador aqui. Mete aqui. Olha, está para cá. Está para cá, desligado. Damino, fazes crânio? Já se tem no campo? Já se tem no campo? Árbitro. Esse marcador já devia estar cá. Esse é a mesma coisa. É para onde? Acho que é para calar. Vocês querem calar. Asi. Estamos juntando o marcador. Nu não há aia. Aia é um ponto porco! É um ponto porco! No, mas, não pode ir. Não pode ir com o marcador. Tinha que todo ilícito. Tinha aqui... Esse é um ponto porcoira. Prova, fica para cá... Não sei se a gente fizer um teocupo lá. Só vou para onde? Olha a minha distribuição. Minha distribuição, mate. Olha, vou fazer um troquinho, né? Deixa eu estar aqui. A LARF Atos. Dona oito! Estão aqui! Atos são! Estão aqui! Estão aqui, velho! Estão aqui, velho... Covro! Covro! Inês! 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 Checa! 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 O que é isso? Tempo! Não! Aquele jogador aqui que eu tirei aqui, ele já tinha tiro no peito. Ele quando correu daqui para a lida, lhe tiro no peito. Ele já tinha dois ou três tiros no peito. Vamos embora, só ficam um, só ficam um, só ficam um, só ficam um. Passa! 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 Passa!